Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Projetivo. Bom, Tropa, hoje a gente vai focar em pegar bastante Ember, tá, galera? Então eu vou ficar hoje só farmando Ember, Tropa. Lembrando que o primeiro dia do servidor, tá, Tropa? A segunda coisa que você tem que fazer é buscar Ember. Ó, vim aqui e bus... Nossa senhora, acelera, bem, acelera! Então, Tropa, a primeira coisa que você tem... A segunda coisa, na verdade, né, que você tem que fazer... A primeira coisa é focar na base. A segunda coisa é focar em Ember. Oxi, teletransporte aí pra trás? Teletransporte pro passado, bem. Quero ir pro futuro, Pritino, mas o passado já foi, sim. Vamos matar logo essa... Essa freira, velho, aqui, sei lá como é que é o nome desse... Ah, zumbi! Ó, uma penada, ó. Vamos matar logo essa alma penada aqui. Só penada mesmo, né, porque não tem nada, ó. Coitadinha, tá penadinha, penadinha. Você aí, Platinho, já ficou penado hoje, bem? Platinho, recebeu o salário, não sobrou nada, Platinho. Pagou as contas, não sobrou nada. Nem pagou a conta, né, Platinho, porque senão não sobra. Platinho, vamos pagar as contas, Platinho. Não, tá uma vergonha, Platinho, você fez contas, tem que pagar, bem. Então logo, logo é você que vai ser outra alma penada, bem. Petinovski, é o seguinte, galera. Ou então a segunda coisa, né, o primeiro dia ainda. Porém a segunda coisa que você tem que fazer é focar em Ember. Por quê, Tropa? Como eu falei pra vocês, tem limite de construção, tá? No caso pra quem joga só, né, Tropa? Quem joga em três ou quatro pessoas aí. Quem joga em mais de quatro, né, eu já não vou nem falar nada, Tropa, porque você já sabe o que que é, né. Enfim, por que você tem que focar em Ember? Galera, você precisa de pelo menos 15 a 20 Ember no começo, tá? No primeiro dia de servidor. Alimentar o limite de construção. Pra você conseguir fazer a sua base mais ou menos ali, uma basezinha segurinha, segura, né, Tropa? No começo do servidor, pelo menos pro primeiro dia ali, primeiro, segundo dia. E depois você tem que ficar com limite, e aí você vai ter que fazer o muro na sua base, Tropa. Você precisa fazer muro na sua base. Sem muro você vai tomar raid muito fácil. Ó, peguei um cavalito aqui, Tropa. Acabou de chegar uns caras que estavam atirando. Ó, chegou aqui já, filha da mãe. Meu Deus do céu, acelera, acelera, acelera. Nossa senhora. 27 de vila, Tropa. Acelera, bem, acelera. Estou em três, Tropa. Lascou-se. Perna pra quem tem. Corre, cavalito. Se você me deixar na mão agora, Cavalo. Ah, aí eu vou... Nossa senhora. Pior que ele tá com, sei lá quantas de vida. Tá quase morrendo, coitado. Vambora daqui. Perdi o drop, Tropa. Acelera, bem. Bom, Platinova, vim aqui correndo já. Perto da minha base mesmo aqui, pra fazer aqueles negócios onde você faz a sala de cartão, né, Tropa? E onde você pega no gabinete também, né? Os ember, né, Platinova? Eu gosto de vir aqui, galera, porque aqui eu sempre consigo três ou quatro ember, né? No caso, fazendo os dois. A última senha é seis. Tem, eu acho que mais três que eu vou pegar ainda. Beleza, vambora. Vamos ver se eu acho os outros três aqui rapidinho. Opa! Meu Deus do céu! Nossa, lascou, Tropa. Lascou a coisa em uma. Eu sou bom, rapaz. Ai, Platinova, galera. Morreu com a bosta. Na testa, Tropa. Na testa. Tem que ser rápido, Tropa. Tem que ser rápido. Na hora que eu entrei aqui, na porta, eu já vi o zumbi ali. Só que eu fiz de conta que eu não vi, né, Tropa? Mas pra enganar. Tem que enganar. Aí o cérebro do Bush ali, do guarda, ele ficou meio bugado. Aí o cara tá me vendo ou não tá? Aí ele ficou com medo de atirar pelas costas e esperou eu virar. Só que na hora que eu virei, eu já mirei. Já virei mirando, né, Tropa? Na testa do coitado. Aí ficou só os carambelos. Ó, aproveitar e fazer a sala de cartão já também. Ó, bug! Boa! Ó, caixa estrela. Bom, aparentemente, Tropa, tem... O que eu vi que atualizou, que mudou, foi mesmo só bug, né? Que alguns bugs eles arrumaram. Opa, olha aqui, galera. Nossa, Tropa, eu peguei aquele negócio lá de... Teletransporte. Eu tava falando agora de teletransporte zoando e acabei achando literalmente um teletransporte. É, eu acho que eu vou começar a falar K47 agora e M4, ó. Porque daí eu já... C4, né? Vou falar agora. C4, M4. C4, M4. Olha, ó. E é ele mesmo, ó. Tem uns que você pega que é só a... Um negocinho, Tropa, pra você fabricar ele. Isso daqui não, eu achei ele mesmo inteiro. Fabricado já. É só eu usar e eu vou aparecer lá na base. Caraca, Tropa, eu não sabia que vinha isso na sala de cartão. Eu vou correndo e levar pra baixo. Depois eu volto a buscar mais loot. Tá malu, Tropa, posso perder isso, não? Caraca. Galera, e pior que pra aprender essa fórmula aí, você tem que aprender a fórmula do carro inteiro. Como eu achei ele, eu posso aprender direto isso daí, Tropa. Eu não preciso aprender a fórmula do carro. Porque o carro mesmo não compensa, né? É muito gasto de combustível, né, Tropa? Oxi, esse porquete aqui. Como foi que você subiu aí, bem? Ratuna Matata. É lindo dizer. Vamos embora. Vamos fazer a outra sala de cartão aqui já também. Na verdade, não é nem a sala, né, Tropa? O que eu quero mais é pegar o gabinete aqui pra pegar os ember, né, bem? Então, Tropa, como eu falei pra vocês, tá? A segunda coisa que você tem que fazer no servidor é aumentar o limite de construção, né? Pra você fazer o muro, tá? Porque sem muro nessa base, Tropa, você vai tomar raid muito fácil, tá? Muito fácil mesmo. Com o muro, você ainda é capaz de tomar raid fácil. Só que você dá... Dentro do muro, Tropa, o cara tem que subir escada, aquele tipo de coisa, tomar dano. Se você colocar espinho na parte de baixo, né, o cara vai pular. Na hora que ele pular, já toma dano ali, já morre. Enfim, Tropa. Deixa bem mais difícil pro cara conseguir te raidar, tá bom? Vou pegar o cartãozinho vermelho já também. Apesar que aqui no project, eu acho que meio que não compensa, Tropa, você fazer cartão vermelho. É muito difícil de você fazer, galera. É muito difícil mesmo. Pelo menos no início do servidor, né, Tropa? E pra quem joga solo. Porque tem aqueles zumbis, galera, aqueles guardas lá, aqueles guardas ali, é muito apelão, Tropa. Muito apelão mesmo. Se você não tiver uma sniper boa ali, não tiver uma M4, uma roupa boa, né? Que até roupa não adianta, porque eles chegam lá e estão tudo com um fuzil, Tropa. E te dá um tiro e você já morre igual bosta. Literalmente igual bosta. Morre muito fácil, galera. Beleza. Lembrando, Tropa, a parte da tarde aí, galera, já tem vídeo de leste de novo, viu? Então já se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like. Vi muita gente também perguntando, Alfa, como é que faz pra baixar esse jogo? Platina, esse jogo que ainda não foi lançado na Play Store, tá? Esse jogo, pra você jogar ele... Deixa eu matar o zumbi aqui também. Esse jogo, pra você jogar ele, você tem que baixar no aplicativo TapTap. E lá no TapTap, você vai fazer o registro desse jogo. Claro, no TapTap é onde tem vários jogos novos que ainda vão lançar. Aí você faz o registro e quando lançar, eles vão te mandar o e-mail lá. Se tiver algum código de acesso, igual esse jogo que, por exemplo, tem um código de acesso pra você conseguir jogar. Tá bom? Lembrando que eu vou sortear esses códigos aí. Essa semana ou na próxima eu já vou pegar mais códigos. E aí eu já vou avisar aqui no canal que vai ter código novo e sorteio pra vocês aí, beleza? Gosto muito de vir nesse lugar aqui, galera. É cheio... Aqui, se eu não me engano, tem três dessas armas penadas aqui, ó. Três noivas. E sempre você sai daqui, galera, com cinco, seis embre, toda vez. Você faz as duas salas de cartões e faz as três freiras que tem aqui. Freiras não, é assim. Treca aqui, essas armas penadas, velho. Toda vez eu falo freiras, só porque eu quero falar noiva, né? Ó, veio outra Thompson. Ou é uma doze? Eu acho que é uma doze, eu vou triturar. É uma doze, vou triturar. Parece que essa doze aqui é top, galera. Ô, zumbi, sai daqui, vai. Vou triturar ela. Prontinho, vambora. Pegar meu cavalito, acelerar pra base. Ó lá, ó, cinco embre. Tem mais uma ali ainda, eu vou matar ela também. Vou pegar o embre dela e já vou acelerar pra base, ó. Vou chegar na base com seis embre. Freira, beleza. Vamos ver quantos embre que já deu aqui também, né, tropa? Vou ter que ir lá pegar mais também. Aí, ó. Fiz a outra alma penada lá, consegui mais um. Foi seis, ó. Seis embre. Pronto, tem quinze. Aumentou pro nível dois? Não, nível um ainda. Então vamos pegar mais, tropa. Mais freira. Agora eu vou falar freira mesmo. Galera, não vou mais corrigir esse negócio, não. Toda vez eu falar freira, então já deixa como freira. Eu acho que é dezoito mesmo, tropa. Coloquei quinze e ainda continuo no nível um, né? Pronto. Ó, só um embre, caramba. Podia ter vindo pelo menos uns dois, né? Esses dias atrás eu matei uma freira dessa, Lerona. Ela veio três embre, tropa. Três. Em uma noiva só. Vem aqui. Vem lá do outro lado do mapa pra eu poder vir me matar. Ó, o zumbizinho. É que eu acho que ele tava meio seco, coitado. Se ele perder, ele tá careca. Ou é o Godwins, ou ele já tá bem velhinho. Pratinho! Mas tem que ver uns vídeos do Godwins, tropa. Tem bastante tempo já que eu não vejo. Mas não sei se ele voltou a jogar Free Fire. Não sei como é que tava. Até antes eu ia viajar no final do ano, eu ainda tava assistindo os vídeos dele. Os vídeos é legal, galera. Eu gosto de assistir os vídeos dele. Vou matar mais isso aqui. Mais uma. É ruim que você venha aqui, galera. Enche de zumbi, ó. E esses zumbis da vida roxa ali, eles é mais difícil morrer, tropa. Três servidores aqui, né, tropa. O mais perto pra gente é a América do Norte. Só que tem um servidor europeu que pra nós aqui... Pelo menos pra mim, tropa. Às vezes o servidor europeu que tá mais longe, ele fica mais... É melhor pra jogar do que o servidor América do Norte, que tá mais perto. Ó, tem mais uma. Você atira primeiro no galão lá, tropa. Ó, é fácil de matar, ó. Ativa no galão e o próximo já dá bem na cabeça, ó. Deixa ela chegar. Tome. 150? Acho que 150 de vida. A gente dá só mais umas facãozadas. Você juntou junto com ela, tropa. Aí eu não aceitou um ainda. Pronto, já foi. Só que aqui eu tô com facão de steel, tá, galera? Facão de steel, você dá duas facãozadas e já era. Ah, tem outro lugar ali, tropa. De fazer cartão também, ó. Esse lugarzinho aqui é top demais de fazer cartão, viu, galera? Aqui sempre vem loot bom, ó. Só que eu vou lá na base levar esse loot primeiro e depois eu volto aqui. Tá carregando o ember da mochila não, galera. Pera, tropa. Cheguei aqui na base já. Agora eu acho que já vai mudar pro nível 2, né? Já até mudou, ó. Aí 19 ember. Então é isso mesmo, tropa. É 17 ember, você já muda pro nível 2. Bom, agora eu vou fazer o muro da base, né, galera? Como eu falei pra vocês, já aumentou o limite de construção. Agora eu consigo facilmente fazer o muro da minha base, né? Cadê o portão? O portão depois eu coloco. Eu vou fechar tudo primeiro, mas depois eu quebro o muro e coloco o portão. A entrada da base, né? Tá ficando tudo verde aqui, galera, porque eu tô colocando bem em cima da linha, tá? Essa linha que ela vai daqui até no céu. É, eu achei que ia fechar bem certinho. Não, eu vou ter que colocar uma na frente da outra. Ah, caramba. Não, eu vou colocar aqui mesmo. Eu vou colocar uma na frente da outra depois. E eu coloco aqui, ó. Tá, fechou. Ficou fresta? Não, não ficou fresta. Beleza, tá bom. Top demais. Vou fazer aqui agora na frente da porta da base. Vou colocar um portão, né, tropa? Lembrando que é sempre bom você colocar dois portões, tá, galera? Pra não ficar muito fácil de raidar, né? E o muro, tropa. Você fez o muro e já upa a pedra, tá? E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.